Olá, bem-vindos ao Jogo Extra. Em ciclismo, no Campeonato do Mundo de Pista que aconteceu na França, Ivo Oliveira e Maria Martins conquistaram a medalha de bronze nas modalidades de perseguição individual e ómnio, respectivamente. Enquanto no Campeonato Nacional de Enduro BTT, que aconteceu em Castelo de Vite, José Bojes e Sara Ferreira conquistaram o título de Campeão Nacional na categoria de Elite. No judo, Tomás Gomes conquistou a medalha de bronze na Taça da Europa de Júniores de Cluj-Napoca, na Roménia. O judoca competiu na categoria menos 73 quilos. No rally, o piloto vimaranense Gonçalo Fernandes sagrou-se campeão nacional na categoria de Júniores no rally de Videiro, na Marinha Grande. No skate, Gustavo Ribeiro venceu a Street League Skateboarding em Las Vegas, nos Estados Unidos da América. No remo, a equipa do fluvial rowing ficou no quarto lugar na classe CM4 vezes mais no Campeonato do Mundo de Remo de Mar, que se realizou no Reino Unido. Na mesma categoria, a Associação Naval de Lisboa ficou em décimo primeiro. Em Duatlo, o artístico de Amadora sagrou-se campeão nacional de Duatlo Cross em Femeninos ao vencer a etapa de Fátima. Já em masculinos, foi o homicídio de Grândula que conquistou o mesmo título na prova anterior. No motociclismo, Miguel Oliveira alcançou o décimo segundo lugar na Grande Prémio da Austrália em Phillip Highland. No bilhar, a Seleção Nacional de Veteranos venceu a medalha de bronze no Campeonato da Europa de Pula, em Lasca ou na Eslovénia. Portugal ainda conquistou mais duas medalhas, a de prata com Jorge Tinoco, ao competir na bola 10, e a de bronze com Henrique Correia na bola 8. No desporto equestre, o cavaleiro português Miguel Mariavó alcançou o quarto lugar no Campeonato da Europa dos Júniores e Jovens Cavaleiros, que decorreu em Barcelona, na Espanha. Vamos aos resultados de futebol com o Luís Magalhães. Obrigado, Andréia. Vamos então começar pela divisão pronacional da Associação de Futebol de Braga. O ponto foi travado à sexta jornada, ao ter empatado na visita ao terreno de Santiago Mascotelos a uma bola. Uma ronda em que as equipas visitantes levaram a melhor em praticamente todas as partidas. Nos restantes jogos da Série B, os três pontos foram conquistados, sendo que somente o Ribeirão ganhou em casa por 2-1 frente ao Suluricense. Santolália, Arões, Joano e os Sandinenses venceram como forasteiros. Na Série A, apenas o Vieira venceu em casa, tendo derrotado o São Paio d'Arcos por 3-1. Amarge, Ninense, Santa Maria, Martim e Furgens ganharam todos fora, não se registrando qualquer empate nesta ronda, nesta série. Destaque para o triunfo do Furgens no derby de Sposende, por 4-0. Taipas e Serzedelo continuam sem somar qualquer ponto, sendo que a ausência de pontos já determinou a saída dos treinadores de ambos os clubes. Na tabela classificativa, na Série A, o Amarge continua na frente, enquanto o Furgens está em recuperação e está no segundo lugar. Enquanto na Série B, com um empate, o ponto vê os Sandinenses igualarem os 16 pontos e ambos partilham a liderança. Já Taipas e Serzedelo seguem sem somar qualquer ponto. Já no futebol feminino, o Sporting de Braga venceu o derby com o Lanque Vilaverdense por 4-3 na quarta jornada do Campeonato Nacional de Futebol Feminino. A terceira ronda foi adiada devido aos compromissos da Seleção Nacional. Já o Famalicão foi ao reduto do Benfica perder por 0-3. Na tabela classificativa, as bracarenses mantêm-se no grupo da frente, com os mesmos 9 pontos que Benfica e Sporting. O Lanque Vilaverdense somou para 0-0 na temporada e segue com 6 pontos. Nota para o Futebol Feminino, em que a Seleção Nacional perdeu dois jogos particulares, ambos por 0-2, frente à Espanha. Portugal prepara a fase de qualificação para o Campeonato da Europa 2023, que se vai alializar em FAF de 20 a 23 de outubro, frente à Vila-Rússia, Eslovénia e Itália. De volta a ti, André. Obrigada, Luís. No Campeonato Nacional de Reiby, o Bonenses venceu o Benfica por 25-8, o Agronomia derrotou o Académica por 29-26, na Lusã, em equipa da casa, ficou pelo empate de 18-18 com o Direito, e o Cascais venceu o São Miguel por 16-15. Vamos ao motocross. A Seleção Nacional alcançou a 8ª posição no MX das Nações Europeias, que decorreu em Talavera de la Rey, na Espanha. Entre os pilotos de 125cc, destaca-se a prestação de Sandro Lobo, por ter alcançado o 3º lugar do pódio na sua 2ª corrida. No Golf, no penúltimo torneio do Challenge Tour 2022, antes da grande final em Palma de Mallorca, Pedro Figueiredo finalizou o British Challenge Golf em 35º lugar no campo de par 72 em St. Melion State, em Cornwall, na Inglaterra. Em atletismo, João Pereira foi 23º classificado com mais uma etapa do Campeonato do Mundo de Triatlo, em Cagliari, na Itália. Vamos ao polo aquático. O Vitória Sport Club está fora da Liga dos Campeões, depois de ter perdido todos os jogos da 2ª fase que decorreu em Barcelona. No handball, a Seleção Nacional goleou a Turquia por 44-27, na primeira ronda do Grupo 1 da fase de qualificação para o Campeonato de Europa 2024, que se vai realizar na Alemanha. Na 2ª jornada, Portugal venceu na visita ao Luxemburgo por 32-21. No Circuito Nacional de Bodyboard, que decorreu em Nazaré, Miguel Adão venceu o Open, assim como Filipe Abreueiro em Feminino. Os atletas estão agora na luta pelo título nacional. Siga as redes sociais do Atleta Canal para ficar a par dos últimos resultados desportivos. Desejo-vos uma boa semana. E aí Siga as redes sociais do Atleta Canal para ficar a par dos últimos resultados desportivos. Atleta Canal para ficar a par dos últimos resultados desportivos.